O gol sala-pró da partida de ida das finais da LNF não poderia ser de outro jogador senão de Davis, o craque do Corinthians. A jogada já começa com um lindo passe de Levy, uma tacada de sinuca para encontrar o camisa 10 do timão. O pivô apenas protegeu do goleiro e tocou de letra para o gol. A jogada esperta do Levy e mais esperta ainda do Davis. Vantagem garantida para a volta em Erechim e o primeiro lugar no gol sala-pró da LNF.